Você pensa que tudo acabou Eu te digo apenas começou O deserto não é ponto de parada É apenas um caminho que Deus preparou Pra você passar, é preciso Vai te fazer crescer e te fortalecer, é preciso Em tudo eu vejo Deus cuidando de você De você Está chegando aí Com a mesa no deserto pra você O que você precisa Ele vai prover Na tua casa vai ter multiplicação E não importa qual seja a sua ação Está chegando aí Comece a receber Em todas as áreas da tua vida Eu vejo a mão de Deus cuidando de você Tu está chegando aí Comece a receber Em todas as áreas da tua vida Eu vejo a mão de Deus cuidando de você Você pensa que tudo acabou Eu te digo, apenas começou O deserto não é ponto de parada É apenas um caminho que Deus preparou Pra você passar, é preciso Te fazer crescer, te fortalecer, é preciso Em tudo eu vejo Deus cuidando de você De você Estou chegando aí Com a mesa no deserto pra você O que você pediu hoje ele vai fazer Na tua casa vai ter multiplicação Não importa qual seja a situação Está chegando aí Comece a receber Em todas as áreas da sua vida Eu vejo um tanto de Deus cuidando de você Está chegando aí Comece a receber Em todas as áreas da sua vida Eu vejo a mão de Deus cuidando de você Estou chegando aí Comece a receber Em todas as áreas da sua vida Eu vejo a mão de Deus cuidando de você Glória a Deus Multiplicação Não importa qual seja a situação